Bom, pessoal, como eu falei, né, eu tô tendo muita encomenda do tapetinho de TNT, graças a Deus, então, quer dizer que o TNT tá sendo bem aceitável, né, não é porque ele não é tecido, né, é um tecido não tecido, que fala, e apesar dele ser bem fininho, assim, ó, ele é muito resistente, e como eu disse, né, como eu faço os frufru primeiro, porque fazendo na base eu demoro mais, eu faço os frufru primeiro, aí adianta mais o meu serviço, e esse aqui é o mesmo modelinho do amarelo e do vermelho, o joguinho de pandeiro, mas só que é rosa, e fica muito bonito com TNT, porque tem cores vivas, fica muito legal, e aqui, ó, vou fazendo os frufru assim, ó, vou empurrando aqui, faz assim, né, dobra, vai dobrando assim, mas eu faço assim, ó, coloco dois dedos lá onde cai, e pouco embaixo do calcador, aí vai saindo pro ful, ó, eu tô fazendo de outra cor aqui, porque depois ele fecha assim, não parece as costuras, não faz mal, né, e essa tira aqui de TNT tem três centímetros de largura, e é isso, breve mostrarei o joguinho pronto. Bom, gente, não tava dando pra ver, agora, ó, vai empurrando com o dedo assim, ó, tá vendo? Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando assim, vai ficando os frufrusos, ó, que gracinha que fica, tá tudo certinho. Tem uns faz assim, né, dobra primeiro, assim, dá do mesmo jeito, mas eu faço assim, ó, ó, vai saindo, vai ficando os frufru, tudo certinho. E é isso, pessoal, curtam meu vídeo, compartilhem, dê um joinha e obrigado. Ó, breve meu próximo joguinho de banheiro rosa. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.